Oi pessoal, tudo bom? Hoje a nossa recente é super especial Nós criamos aqui uma costelinha com alguns ingredientes E ela ficou realmente muito boa O Alê me ajudou A terna do vídeo tem algumas mãos peludas que não é minha E gente, vale muito a pena fazer Tá muito bacana Vem conferir com a gente Você vai precisar de Meia xícara de azeite Uma xícara de vinho branco Uma colher de sopa de pimenta rosa Alecrim a gosto Uma colher de sopa de alho moído Uma xícara de vinagrete Sal e pimenta do rinho a gosto Dois tacos aça rápido E uma costela inteira média Em um recipiente coloque o azeite O vinho A pimenta branca O vinagrete O alho O alecrim Mexa bem Corte ao meio a costela E coloque no saco juntamente com os demais temperos Coloque também o sal e a pimenta dentro do saco E mexa bem Feche o saco E leve ao forno a 200 graus por 4 horas Prontinho gente Ela fica muito macia Muito mesmo Vale muito a pena fazer E o mais legal Fica muito, muito, muito saboroso Então é isso gente Se você gostou Dê um like no vídeo Se inscreva no nosso canal Um beijão E até a próxima E até a próxima Tchau